A ignorância contra o Evangelho, uma reforma contra o Evangelho, está sofrendo? Vem para a igreja, pode sofrer, está com caroço? Vem aqui, ele vai ser tirado, está encalhada a serva? Vem! É pobre, vem que fica rico, é empregado, vem que vem patrão, a isca que está sendo usada para atrair o pecador, é algo espúrio. Deus tem a melhor vida para você que agora, Deus tem um plano maravilhoso, Jesus te ama, as pessoas estão equivocadas. Mas, a isca para trazer o povo, irmão, é campanha, é unção, é o milagre, a prosperidade, nós não temos conhecimento do Evangelho. Ignorância contra o Evangelho, o Evangelho não é a melhor vida aqui na terra, não é cura, não é riqueza. O Evangelho, querido, resume-se nisso, um Deus santo e justo, salva pecadores injustos, mediante a morte substitutiva do seu filho. O seu filho, naquela cruz, leva o nosso pecado, com o nosso pecado a culpa, e ele paga pela culpa, sendo despejada nele a ira de Deus. Quando a ira de Deus é despejada, Deus satisfaz a sua justiça, e agora ele pode ser justo e justificador daquele que crê. Jesus, no terceiro dia, ressuscita dos mortos, demonstrando assim que Deus aceitou o seu sacrifício. E agora, mediante o sacrifício, ele ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam e creiam no Evangelho. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. O Ministério do Ray Comfort, fez uma pesquisa e disse, que 80% das pessoas que tomam, fazem sua decisão para Cristo, não permanecem. Significa, de cada mil, que fazem profissão de fé, que batizam, 800 desviam, sai. Por quê? Porque a isca que é chamada, que é usada para atraí-los, não é o Evangelho. Se eu te atraio com a promessa falsa, você fica algum tempo. A hora que você vê que a promessa não cumpre, você vai embora. Vamos dar um exemplo aqui, na igreja Pinheiros. O pastor Erival põe uma faixa aí, pruras, milagrosas, espetaculares, sobrenaturais, toda quinta. Aí tem uma bruxa satanista que ama o demônio, capeta. Ela não gosta de Deus, o filho dela fica doente. Ela tenta de tudo e nada. Ela está com o filho no colo. Aí ela passa e vem lá. Milagros que dá, eu vou lá. O que atraiu ela não foi a glória de Deus, não foi o Evangelho, não foi o amor de Deus. Ela só foi para lá, porque ela quer ver o filho curado. E ela ficará lá, orará, falar toda a liturgia, todo o metodismo do culto, até que a filha seja curada. É isso que tem acontecido nas igrejas. Elas fazem promessas que atraem carnais, interesseiros. Eles estão lá, até que aquilo se cumpra. Mas eles não foram lá convencidos da necessidade de um salvador. Logo, a isca para trazer essas pessoas é o Santíssimo Evangelho. Então, haverá conversões verdadeiras, regeneração, adoção, santificação. E teremos uma igreja gloriosa quando o Evangelho voltar a ser proclamado. A Deus seja a glória, a Deus seja o louvor.